Dilma mandou 5 reais, eu sou economista e te garanto, se o banco te deu limite, vós se pode gastar. Não deixe pra gastar amanhã o que você pode gastar hoje. E aí, cara, isso que a Dilma mandou pra nós aí é muito real, sabe o que tá acontecendo agora? Olha o que a Dilma mandou pra nós ali, falou que se o banco dá limite tem que gastar. E aí, isso que tá acontecendo agora no Brasil. Vocês já notaram que o governo agora só fala do PIB. O governo só fala assim, o PIB está aumentando. Só que o pessoal não fala por que o PIB tá aumentando. O PIB tá aumentando por alguns motivos, que é o quê? O primeiro deles é aumento de impostos. Se a gente tem aumento de impostos, automaticamente isso, o governo imprime título pra vender título e aumenta impostos, isso dá um aumento de PIB. O governo do Lula hoje, vocês podem ver, vocês podem ver, não existe mais nada que o governo do Lula não fale que não seja o PIB. E o PIB, isso que a Dilma comentou ali no superchat dela, foi perfeito porque, não, mas tá subindo, se der limite tem que gastar o limite. Olha o que que tá acontecendo agora. Então, eles estão aumentando o PIB, porque estão aumentando os títulos públicos, estão aumentando os impostos. Só que tem outra coisa que tá aumentando o PIB. Tem outra coisa que tá aumentando o PIB. Todo mundo está com medo da inflação. Quando a gente fica com medo da inflação, galera, o que que acontece quando a gente fica com medo da inflação? Vocês que são um pouco mais velhos, vocês sabem, os mais novos não sabem o que que é isso. Mas nós que somos um pouquinho mais velhos, a gente sabe. Quando existe, inflação tá vindo, inflação tá vindo, inflação tá vindo, você corre gastar o seu dinheiro. Esse dinheiro vai ser gasto comprando um carro, comprando uma casa, fazendo algum tipo de investimento, investimento que eu digo, daqui a pouco fazer um muro da tua casa, fazer alguma coisa desse tipo. Tu corre pra gastar o dinheiro. E quando todo mundo corre pra gastar o dinheiro, aumenta o PIB. É ou não é? Tudo que é gasto, tudo que é gasto, importação, exportação, empréstimo de dinheiro, tudo que é gasto, aumenta o PIB. Então o governo do Lula hoje não tá falando que estão melhorando a economia, não tá falando isso, só tá falando se o PIB tá crescendo. O Brasil, o Brasil hoje, está no top 8 PIB mundial. Caraca, a gente tá top 8 PIB mundial, galera. Top 8 PIB mundial. E aí a gente tá na posição 73. A gente tá na posição 73 de índice de poder de compra. Então, tipo assim, se a gente tivesse oitavo do PIB, mas nós tivéssemos também oitavo em poder de compra, a gente tava junto com o Suíça, a gente tava junto com os melhores países do mundo. Mas a gente tem um PIB, um PIB alto, porque a gente exporta muito, a gente é um produtor muito grande, então exportar aumenta o PIB. E o governo só tá falando o quê? Que o PIB tá bom, o PIB tá bom, o PIB tá bom. O poder de compra aumentou? Não, o poder de compra não aumentou. O pobre continua pobre, o rico continua rico, e a diferença entre as classes sociais tem aumentado muito. Só que o que acontece agora? Vamos lá. Eu já comprei minha casa. Eu sou exemplo vivo disso. Eu tinha um dinheiro, eu corri gastar esse dinheiro, irmão. Eu corri gastar esse dinheiro, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu comprei uma casa. Infelizmente, teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Todas as casas que não foram afetadas pela enchente aumentaram de 10% a 25% o preço. O Lula taxou o aço chinês. Aumentou mais 15% o preço das casas mais simples. E agora com a reforma tributária, pode aumentar de 15% a 25% o imposto sobre imóveis. Então tá todo mundo correndo pra tentar fugir disso. Tudo bem, as enchentes é algo fixo aqui do Rio Grande do Sul, mas tá todo mundo correndo do aumento do aço, tá todo mundo correndo do aumento do imposto dos imóveis, tá todo mundo correndo gastar o dinheiro e torrar o dinheiro. Isso aumenta o PIB. E ano que vem que todo mundo já comprou as casas que tinha que comprar, todo mundo já gastou o dinheiro que tinha que torrar, todo mundo já gastou todo o dinheiro porque tava com medo da inflação. O que que vai acontecer com o PIB? O que que vai acontecer com o PIB ano que vem? O que que vai acontecer com o preço da carne ano que vem? Cala a boca, né? Tá falando demais, companheiro. Você tá aí falando... Eu estou genuinamente preocupado com isso. Eu não tô preocupado com o PIB. Foda-se o PIB. Só que o grande problema é quando todo mundo já gastou os dinheiros, já não tem mais de onde taxar, já não tem mais de onde vir dinheiro, a economia fica estagnada, o que que acontece? Eu vivi essa merda, irmão. Eu vivi essa merda na década de 90, no início da década de 90. Entendeu? Mas era pobre pra caralho, gente. Não perdeu dinheiro por causa que o Collor roubou dinheiro da nossa... da nossa poupança. Não tinha poupança, não tinha nem conta em banco. Nossa família era pobre pra caralho. Mas eu vivi isso, meu pai desempregado, minha mãe desempregada. Todo mundo fodido pra cacete. Então, tipo assim, eu tenho genuinamente um medo bem grande do que vai acontecer muito próximo. Porque agora tudo é PIB. Porque o PIB está crescendo, o mercado achou que o PIB ia subir menos e subiu mais. A Deilton mandou 5 reais. PIB é conversa pra boi dormir porque os gastos do governo entram no cálculo. O que importa é o PIB per capita. Dá uma olhada aí no ranking. Cacacatá. Sim, o PIB per capita e o poder de compra, a gente tá na posição 70, irmão. Entendeu? Eu tô ligado. A gente já fez vídeo sobre isso aqui no canal também. E isso é frustrante. Entendeu? Só que o que acontece? Antes nós íamos tirar o Bolsonaro porque a gasolina tava cara. A gasolina tá tão cara quanto, ou até mais cara, dependendo do lugar que tu tá agora. Isso que eu acho foda, né? Essa questão da gasolina agora. Eles pegam os 20 dias de greve dos caminhoneiros durante o governo Bolsonaro e botam como se a gasolina tivesse ficado naquele preço durante os 4 anos. Durante a pandemia, durante a falta, durante a greve dos caminhoneiros. Eles pegam o pior momento, eles pegam aquele pior mês. O pior mês da crise que teve durante o governo do Bolsonaro e comparam como se tivesse ficado os 4 anos naquele valor. Minha dúvida é, nas próximas semanas, até o final desse ano, talvez o dólar bata o pico do que tava no pior momento do Bolsonaro. E o governo não tá com crise nenhuma agora. Não tá com nenhum tipo de crise sanitária como o Bolsonaro cobrou. Como o Bolsonaro tava. A gasolina daqui a pouco fica mais cara do que tava no governo do Bolsonaro naqueles 20 dias de greve dos caminhoneiros. Talvez o preço normal agora, durante todo o período do governo do Lula, talvez fique assim o preço normal. Entendeu? Então, tipo assim, cada um dos tijolinhos que eles falavam que o Bolsonaro era o problema, temos que tirar o Bolsonaro por causa do preço da gasolina, temos que tirar o Bolsonaro por causa disso, temos que tirar... Todos esses tijolinhos já foram pra banha. Tão indo pra banha. E aí o que vai sobrar? Sobrou o PIB. Joga PIB. Joga que o PIB é o que move o Brasil ao PIB. E aí o governo gasta mais dinheiro e aumenta o PIB. Pega dinheiro mais emprestado e aumenta o PIB. Aumenta... Porra. E tá todo mundo correndo gastar dinheiro. Todos os meus amigos estão correndo, comprando casa, comprando terreno, comprando imóvel, comprando não sei o que lá. E isso tá subindo o PIB. E ano que vem? Como é que vai ficar o PIB? E ano que vem que a crise da carne vai bater? Eu já fiz vídeo falando sobre a crise da carne. Eu fiz vídeo aqui cantando a crise da carne. Pra vocês. Mas vamos lá. Vamos que vamos.